DGABC TV, oferecimento Hospital Assunção. Bom, Miller, festa aqui no ABC, os torcedores palmeirenses reunidos, ídolos. E você no meio, né, Miller? Assim, aqui tem um pouco da história do Palmeiras, né? O Evair, Demir da Guia, Sérgio, Amaral. Eu joguei com o Sérgio e com o Amaral em 95 e 96. O Evair é de uma geração anterior à minha, assim como a Demir da Guia. Mas é sempre bom estar com os companheiros, revendo os companheiros e colocando a resenha em dia. Sempre tem as histórias do passado, que é sempre legal. Em Santo André, que você também tem uma historinha aqui com a cidade, né? Miller passou pelo Ramalhão. É, bem verdade. Nós estamos aqui na Parrilha. Eu morei aqui na Rua das Petangueiras, aqui do lado, em 2009. Foi pra mim um momento maravilhoso. Trabalhei no Santo André, foi uma experiência muito boa. Fiquei seis meses aqui e voltar aqui, pra mim, sempre é muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho